Hoje não sabem ser sincero Que a relação lhe cate em futuro Nunca criei a mágoa, é sério Mas o coração está no outro mundo Minha coração está no outro lugar Preso sem como fugir É mais grande que seu imar E é o amor que descobri Minha amor te notou Se tu está difícil secundir Um prometido que te amagou a más Nunca criei fácil de sofrer Nós sabemos que você quer quebrar Nós sabemos que você quer quebrar Não sabemos que você quer quebrar Mas como searsa Se você quer quebrar Não sabe matar, não é matar, não é ninguém Disculpa, mas sabia, mas a relação tá fria Que era a minha ideia, que foi aquela que criou E coisas de vida E o coração está no teu lugar, preso sem como fugir É mais forte do que nós, novo amor já descobri O coração está no teu lugar, preso sem como fugir É mais forte do que nós, novo amor já descobri Não sabe matar, não é matar, não é ninguém Não sabe 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 matar, não é ninguém Segue esse caminho Para mal, nunca pode fazer Para você, segue esse destino Não sabe matar, não tem que morrer Não sabe matar, não tem alguém Não sabe matar, não tem que morrer Não sabe matar, não tem que morrer Segue, segue, segue E não tem que morrer 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 E não tem que morrer